E olha, escolher profissão não é algo muito fácil, acaba sendo muito difícil para todos os jovens, tem uma série de questões que entram em discussão aí, muitos acabam sendo influenciados pelos pais e às vezes acabam seguindo uma carreira semelhante. Mas será que essa influência é positiva ou não? É o que a gente descobre agora na reportagem. Desde pequena, Andressa não desgruda da mãe e é sempre junto com ela para o salão, onde Rosália é cabeleireira. Não deu outra. Eu fiz uma graduação, tenho uma graduação em Direito, mas como eu sempre fiquei no salão, fui adquirindo minhas clientes, ficou super favorável para mim. Então assim, eu gosto do que eu faço muito, até onde eu dei continuidade. Agora a filha dela, Maria Laura, tem feito o mesmo. Adora acompanhar a mãe e a avó no trabalho e já cuida do cabelo das bonecas com capricho. Na boneca o que você faz? Hidratação. E quando você crescer, o que você quer ser? Cabeleireira. Rosália diz que nunca forçou nada, mas se sente envaidecida em ver que o trabalho dela inspirou a filha e agora tem enchido também os olhos da neta. Eu fico feliz, eu fico emocionada, tem hora que eu falo assim, nossa, né, é uma coisa assim, que às vezes a gente vê histórias, né, de outros, tem que ter empresas, tem essas empresas grandes, aí o filho fica, eu acho muito legal. A escolha da profissão é um momento decisivo na vida de uma pessoa e costuma acontecer ainda na adolescência, quando o jovem não se sente preparado muitas vezes para seguir um determinado caminho. Por isso, acabar fazendo o que o pai ou a mãe faz é mais comum do que a gente imagina. Pensando nesta realidade, este shopping de Rio Preto realizou uma ação para apresentar a profissão dos pais para os filhos. É legal promover esse tipo de interação, esse tipo de integração, a família conhecendo o ambiente de trabalho e o funcionário também mostrando com muito orgulho o que ele faz todos os dias, por que ele sai de casa tão cedo para vir trabalhar. Cristina tem orgulho da mãe, colocou até o uniforme que ela usa no trabalho. A minha mãe, ela já me conta, mas tem muitas coisas que eu vou descobrir. Eu espero que ela, vendo o meu dia a dia, né, que é a minha batalha, que ela estude, né, seja algo mais do que eu. O coach vocacional explica que essa influência profissional dos pais pode sim ser positiva, mas são os filhos que devem fazer com bastante cautela a escolha da carreira que vão seguir. O ponto mais positivo para o adolescente que está pensando em seguir o pai é conhecer realmente a fundo tudo o que o pai faz para depois não ter uma surpresa. Realmente conhecer bem o que vai fazer, qual é o dia a dia e aí sim tomar essa decisão.